Vamos acompanhar o que disse o ministro Camilo Santana, através da reportagem da Rede Mais, em João Pessoa. Ele recebe também um cartão físico, tem um cartão eletrônico, pode fazer PIX, pode fazer movimentação financeira, pagar em lotérica, enfim, utilizar normalmente com qualquer conta corrente, mas ele só vai poder sacar esses mil reais após a conclusão do ensino médio. Por isso que é chamado Pé de Meia. É o Pé de Meia que o aluno está construindo para o seu futuro, para quando ele terminar o ensino médio, ele poder ter ali o dinheiro para se fazer o ensino técnico, que até o João agora está colocando uma bolsa para o aluno no último semestre na escola técnica. Mas se ele quiser montar um negócio aqui para ele, já tem um dinheiro ali para começar. Se ele quiser ir para uma faculdade, ele já tem um dinheiro ali para começar. Portanto, essa é uma medida para olhar para o futuro, o país começa a inverter a curva de juventude, ou seja, o país começa a ficar menos jovem, a população está envelhecendo no Brasil, então nós precisamos aproveitar o momento da juventude brasileira, e o Pé de Meia veio para isso, para garantir a oportunidade de dizer que a única forma de garantir um futuro melhor para esses jovens é a escola, é a educação, e nós não queremos perder ninguém, nenhum aluno no ensino médio brasileiro.